Vai subir o giro dos motores, sobe placa agora, acelera comigo o circuito, é vinho Largou, largou, largou Largou, piloto é o caminho Guará assume a liderança 41 vem Guará, piloto, babado, preparações Alisson com uma 8, vem do top 2 É fim, não dá pra iniciante na pista, minha moça, circuito é vinho Não guarda primeiro, vem Ratu, vem segundo Olha a mistica E vem Ratu na segunda, vem cachorro louco na terceira Luiz Gustavo é quarto, Alisson vem quinto Fábio Kroos na sexta posição O líder da tropa vem Guará, a liderança é dele Na curva em na segunda posição, o cachorro louco é terceiro Vai no início, o saco é quarta posição Tá no seguindo, o meu é sexto Fábio Kroos na sétimo César na oitava posição É pra definir o campeão, é disputa final Já contou ali, Guará vem da liderança, o piloto da Pato, preparações É toposta pra ele, vem pra abrir mais uma A liderança é dele, é disputa final A turma do top 2, o que ele vai abrir pela pontuação do clube O cachorro louco Léo, o piloto Léo caiu na largura, já vem na terceira Já assumiu aqui a terceira posição Que pilotagem é essa no IRMX do piloto Léo? Já vai ali pra cima do Ratu Ele quer dobradinho de novo O seu companheiro aí de equipe Guará que vem na liderança Até a segunda vem o Léo, a terceira posição O cachorro louco vem no top 4, vai tentando chegar Lá no seu equipe, Luiz Gustavo é sexto Fábio Kroos é sétimo, César em na oitava posição Olha a tocada ali do Léo pra cima do Ratu É toposta pra eles agora Vem voando o Taiso Guará Agora de lado Vem pra fazer um fim Contém a liderança do Léo Bota de lado e assume o top 1 Que pilotagem é essa no piloto Léo? É papo, preparações Na pontuação da dobradinha A turma é pra terceira posição O cachorro louco vai na quarta posição Luiz Gustavo vem no top 5 Vai subir pra casa de duas partes pra ele Bota primeiro e Léo na segunda É papadinha A dobradinha deles É papadinha, Bato, preparações Não se contenta, Léo vai pra cima agora no Guará Ele quer a quadriculada na frente Minha nossa, que pilotagem é essa no danoto Léo Ele caiu em golpaz em último do Iramixi Mas lá vem ele na última volta Vai disputar posição com seu companheiro de equipe Só não pode errar, só não pode passar Dá pra vir, Abadu, preparações Vem Guará, vem Léo Olha de lado, Guará Vem pra quadriculada, Guará do Guará 41 Guará, o nome dele russa Um show de pilotagem passa até o segundo Rápido terceiro Cachorro louco da quarta posição Luiz Gustavo vai seguindo Um show de pilotagem Meu parceiro, Guará Tato, preparações e sucato o chico